Está lá e qual? Bola para Cristiano, atenção, pode chutar para a esquerda, está feito! Já lá mora Cristiano com ele, é sempre assim! É golo atrás do golo! Empata Cristiano Ronaldo, empata a Juventus! O Di parece sempre fácil. É, para Cristiano Ronaldo as respostas parecem ser fáceis. E aqui tira do caminho de Valle e depois com o pé esquerdo dá um remate fortíssimo. Era quase impossível para Dibus conseguir parar.